Xé comandadá caô, 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 Xé comandadá ca Zaziluanda, Luanda de Apongo Deu É um tatamalembe, e Luanda Angolê É um tatamalembe, e Zaziluanda, Luanda de Apongo Deu Ele é Zaziluanda, Luanda de Apongo Deu Ele é Zaziluanda, Luanda de Apongo Deu É um tatamalembe, e Luanda de Apongo Deu Sim, senhor É um tata malembe Sim, senhor Checo a matata, caô Tabe-se, né?